Flamengo, um gosto realmente de fazer um grande campeonato de audiência, se reforçando cada vez mais. E ontem foi a apresentação do zagueiro Chicão e também do atacante Américo. Confira! O atacante Américo estava até o final do ano passado no Autos. O zagueiro Chicão já atuou em times como o River e o Piauí. São os dois novos reforços do Flamengo que conhecem muito bem os times do estado. É a expectativa que eu tenho é as melhores, de conquistar títulos ao clube. É uma entrada com pensamento de vitória, de conquista e com humildade. Primeiro dia de treino, trabalhar para poder a gente almejar os nossos objetivos. E não para por aqui. O goleiro Deloni, que substitui Nailson depois de uma negociação frustrada, deve ser apresentado nesta quinta-feira, completando o elenco. Para o técnico Celso Teixeira, já está mais do que na hora de pensar no processo de montagem do time titular. Já que o Flamengo faz a sua estreia dentro do campeonato piauiense no dia 1º de fevereiro contra o 4 de julho em Peripiri. Colocar esses jogadores junto ao grupo que já estava trabalhando e começar a avaliar a equipe titular. Começar a dar condição de moldar uma equipe titular dentre os jogadores que nós temos. Tem alguma coisa na cabeça, mas só os treinamentos que vão dizer aqueles que vão ser titulares a partir do campeonato. Nossa equipe de reportagem foi autorizada a pegar imagens apenas do aquecimento. O treinador mantém pelo visto um certo suspense. Vale lembrar que o rubro negro não vence o campeonato piauiense desde 2009. Foi montado justamente para isso, para tornar um Flamengo forte, tornar um Flamengo campeão, que há muito tempo já não ganha esse título. Então a gente vem com esse pensamento, de trazer o Flamengo de volta à elite do futebol e conquistar esse título, então sonhado pelo torcedor. Obrigado. 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 Obrigado.